Zezé Barbosa, o trovador de Lisboa, que atua esta noite num restaurante Cantinho, em Pataca, faz-nos uma retrospectiva da sua carreira musical. A minha de Ilha de Santiago nasce na Porto Ribeiro da Barca. Portanto, minha família é tudo de lá, minha família, gente, celebrando Barbosa Vicente, portanto, nasce na Ribeiro da Barca, me vai para Angola com um ano e seis meses. Porque minha pai vai para Angola, depois eu mando a buscar minha mãe e mim também vai com minha mãe, não é? Não vai para a Ribeiro da Barca, para Angola. Portanto, de lá, fica até 75, no tempo de, sei, complicação, tive dificuldade de estudo, escolas, mas regressa para Cabo Verde, onde que foi lá que começa a minha parte de... prende e toca viola, aquele bichinho de música e gosto para morna com coladeira. Então, fica na Ribeiro da Barca, rodeado de mar, que é inspiração, bata prende e toca. E depois, bata estuda na Santa Catarina, somada, e de lá bata aperfeiçoa. Bata tocava na igreja também, horas de missas. E tinha um grupo que ainda formava lá, que é tudo violão, tudo acústico, não está improvisado. Um dia, Gau foi de que esses músicos que até encontram ali, foi, depois de 30 italianos, foi uma maravilha. Fica feliz porque Gau era de que as pessoas que não prendem com o companheiro. Não bata prende com o companheiro. Gau nunca cantava, nunca tocava, e Gau gostava de cantar. Então, pega viola, deixa eu estar no lado de porta, Gau para dentro, Gau estava até cantando, a mim estava até... Não é da prende com o companheiro. Depois, pronto, não me encontra ali na América. Mas, em relação às minhas aventuras a nível de música, Depois, de Cabo Verde, vai para Portugal. Portugal com ideias de vá para a Holanda. Em princípio, era para a Holanda. Mas, quando eu cheguei a Portugal, encontrei com alguns amigos, músicos, E um deles que é Joca, Joca de Somada, Eu falei, vou sair de passagem, vou para a Holanda. E, realmente, era um domingo. Muita chegavam sexta-feira, domingo, vamos para os alunos apólicos, Onde que está a fazer para a matinés? Pessoas estavam divertidas de tarde. A matinés começava de tarde, estava às seis, sete horas. Onde tocava a Africa Star, e Tulipa Negra também estava lá, Alimentos de Tulipa Negra. Então, chega, e eles faziam um convite. Então, ficava na Tulipa Negra, tocava com esse. E de lá, pronto, mira, estava em saia, e coisa. E já desiste de viagem para a Holanda. Acaba por ficar na Portugal, convite de... Para não formar aquele grupo Tulipa Negra, não é? Porque, pronto, muito gostava de ouvir música, Ainda preferia a música de que vá para a Holanda. E, pronto, de lá surgem as aventuras de música em Capara. Desde aquela altura, já, até agora, em Capara. E, depois, bem, surgem gravações de discos. Depois, não bem, faz a digressão, não vá para a Holanda, para a França. Mas, onde que essas terras, que nunca, por acaso, Nunca não chegava a Cabo Verde. Era sempre um sonho de vá para Cabo Verde, Mas, na altura, nunca no bem, porque também, Quer dizer, quer surgir, não quer as oportunidades, Porque nós era, nunca tinha um empresário. Nos conjunto era nosso, tudo. Nós era uma família, no conjunto, não é? Então, pronto, coisas batacontíssimas, espetáculos. E, pronto, depois desse Tulipa Negra. Não tinha, na França, onde que, uns resolve, pronto, Cássava com a Irina, voltava para Portugal e coisas, Mas, a mim, sempre, resolve, volta para Portugal. Um volta para Portugal, onde, não regressa a mim, Com o Sérgio, que está a tocar baixo, com o Joy, Que, se for, mas está a Portugal, faz assim, não. Então, se está a Portugal, nós também, não está bem. Eles vêm comigo para Portugal. Mas, depois, então, depois da fase de Tulipa Negra, Onde era o Carreira Solo? Sim, depois, não bem, nem a Carreira Solo, Porque, a partir de lá, a Tulipa Negra, Acaba por... Não bate, não bate, passa um dia, doze, Não bate, passa tempo, e nunca mais, Porque, cada um faz assim, vira. Comecei a tocar na igreja, depois, Fui aprendendo a tocar a beira-mar, Com a viola dos outros, não é? Porque, eu sou canhote, Fui aprendendo com a viola dos outros, não é? A viola emprestada. Portanto, dali, surgiu a hipótese de vir para Portugal. Cheguei cá, e tive a sorte de entrar logo numa primeira banda, Um primeiro conjunto, que foi Tulipa Negra. Fundador de Tulipa Negra, naquela altura, nos anos 80. Nos anos 80, e dali, cheguei a tocar com o Voz Cabo Verde, E, pronto, toquei com o Luís Moraes, Foi o Luís Moraes, um dos grandes músicos de Cabo Verde. E, agora, tenho estado, por cá, em Lisboa, A fazer música de Cabo Verde. Já tenho alguns, mais de 10 anos, Aqui na Associação de Cabo Verde, A tocar, e a fazer, Animar os nossos almoços, Com a cachupa, E o nosso doce de coco, Doce de papaya. Enfim, pronto, vamos, Vou tentando fazer a tradição de Cabo Verde. Falando um pouco do conjunto Tulipa Negra, Que fez muito sucesso nos anos 80, Embora nunca tenha estado em Cabo Verde. Como é que aquilo terminou? Qual foi, assim, a razão do fim da Tulipa Negra? O grupo Tulipa Negra, assim, Nós fazíamos muitas digressões. Uma das digressões que fizemos, Fomos para a Holanda, a França. Então, no regresso, Estivemos em França, Durante muito tempo. Então, alguns dos músicos, Meus colegas, Resolveram parar por lá, não é? Uns iam para a Holanda, Outros, E eu resolvi vir para Portugal. Então, quando eu regressei a Portugal, Então, alguns elementos, Sérgio Baixista, Sérgio Barbosa, E o Joy, também, O guitarrista Joy, Nós regressamos a Portugal. E então, eu acabei por ficar cá em Portugal, E comecei, pronto, na música, Cheguei cá, comecei logo a tocar no Lontra, E por aí, pronto, fiquei por cá. E os meus colegas, Uns ficaram na Holanda, Outros em França, E pronto, vamos tendo contato. Mas no Tulipa Negra, O Zezé era mais instrumento, E não era voz. Não, não, no Tulipa Negra, Eu tocava. E também fiz algumas composições, Que é o Maria Soni, Uma das Mornas, E o Desabafo, também. E pronto, E foram, Foi uma fase muito boa da minha vida, Embora, Foi uma aprendizagem muito boa. Não pensa um dia, O grupo não pensa, Voltar a reunir-se, Mesmo que seja por uma digressão, Como tens estado a fazer vários grupos? Nós, Nós já pensamos, Já cheguei a falar com o Sérgio Barbosa, Que esteve cá em Portugal, Tivemos a falar sobre, A hipótese de, Do conjunto juntar-se, Não é? Mas isso é muito complicado, Porque isso exige muito, Tem que, Temos que estar em contacto, E isso é muito trabalho, Não é? Mas espero que um dia, Talvez um dia resulte, E espero que um dia, Vamos fazer uma, Uma homenagem, Uma festa, Ao grupo Tulipa Negra. E quando pensa, Dar um salto aos Estados Unidos? Olha, Já tive várias vezes para ir, Com o Leonel, O Leonel já me convidou, Mas acontece, Que na altura, Que há os convites, Eu tenho sempre trabalho, Mas pronto, Há uma oportunidade, Que eu tenho um convite, Se calhar eu, Faço questão de ir, Conhecer, Nunca fui a América, Nunca fui aos Estados Unidos. Boa sorte, Ficamos lá à tua espera. Obrigado, Espero pelo convite, Obrigado.